E aí, manos, de boa? É o seguinte, rapaziada, hoje temos aqui no Anime Adventures, mano, e bom, hoje temos aqui porque simplesmente o Anime Adventures atualizou, rapaziada, e trouxe aí uma atualização de Fate, tá ligado, cara? E no caso, já temos aqui uma nova personagemzinha de Fate, que é a Saber, cara, e sim, eu vou tentar pegar essa Saber daí, rapaziada. Eu tenho dois personagens pra focar nessa atualização e um deles é a Saber e o outro, bom, é basicamente o Gilgamesh, tá ligado? E eu acho muito difícil o Gilgamesh ser de Banner, ele muito provavelmente deva ser algum personagenzinho secreto, né, até porque pra evoluir isso daqui muito provavelmente deve precisar de portal, né, mas, enfim, mano, se eu não me engano, eu acho que essa personagenzinha aqui da esquerda também é uma personagenzinha nova, tá ligado? Então, bom, hoje a gente tá aqui pra tentar pegar alguns personagens novos dessa atualização aqui de Fate, inclusive eu tô aqui com quase 20 mil gemas pra gente tentar pegar isso daí, né, então, antes de tudo, rapaziada, já deixa o like, inscreve-se no canal, tá ligado, tá ligado, mano? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, na real, antes de eu ir ali, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês aqui quais são os novos códigos, tá ligado? No caso, a gente tem dois novos códigos aí, um é esse código daqui, né, Holly Grail, e o outro, cara, é esse código daqui, rapaziada, só que por algum motivo não tá funcionando, tá ligado? Eu não sei se, bom, quando eles soltaram o trailer da nova atualização tava funcionando e agora não tá mais, ou se realmente só não tá funcionando depois de funcionar, tá ligado? Porque o jogo acabou de abrir, mano, mas, enfim, vamos vir aqui e vamos roletar, né, só que obviamente antes de a gente roletar, deixa eu utilizar aqui uma poçãozinha dessa e talvez eu compre essa 150, mano, hum, cara, acho que compensaria talvez, hein, mano, comprar um ultra luck aqui, mano, hum, vamos comprar um ultra luck, né, vamos comprar, vamos comprar um ultra luck, vamos ver o que a gente consegue de bom aqui, cara. Inclusive, teve um novo personelzinho de passe também, mano, que é basicamente aqui o Belcranel, né, lá de Damat, e também temos aqui o outro carinha, que eu não sei que anime que é esse, mas eu tô ligado que ele tem poder de fogo, tá ligado? No caso, ambos tem poder de fogo, né, mas, enfim, vamos vir aqui e vamos roletar, né, mano? Vamos roletar, cara, tô com vontade de usar 10 tickets, mano, deixa eu só pegar no primeiro ticket, vamos ver, cara, vamos ver, mano, no primeiro ticket. Pá, saber, já pensou? Seria muito insano, né, mas não vai rolar isso não, né, então, vamos roletar de boa aqui, de um em um, que eu sei que o negócio aqui vai ser um pouquinho... Tinha demorado, creio eu, né, mano? Tô até me arrependendo já de ter gastado 250 Robux, hein? O book a gente vai garantir um mítico, mano, só não sei qual deles, tá ligado? Mas a gente vai garantir aí um, né, então, isso aí, mano, vamos ver o que que rola aí, rapaziada, vamos ver o que que rola, mano. Eu espero muito ganhar essa CB, papo reto, mano. Opa, ganhei um que não tava no banner, mano, ganhei um que não tava no banner, mas é de feite, ganhei um lancer, mano, interessante, 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 ganhei o lancer, ok, já vamos Vamos dar uma olhadinha nele aqui rapidão, já peguei um mítico aqui, que não tava no banner, lancei da nova atualização aí de feite, tá ligado? Interessante, 7.500 kills pra poder upar ele, hein? Ele veio até que bom, até, hein, mano? Cara, ok, já pegamos o que nem no banner tava, beleza, 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 o bom é que a gente não pegou no Pyre, né? Pyre, se eu não me engano, é 16.000, então, vamos ver aí, cara, vamos ver, vamos ver. Mano, peguei um, tô feliz, mas eu quero mais, né, obviamente. Eu quero mais um pouquinho, mano, quero mais um pouquinho, tá, tá pouco ainda, eu quero a Saber, mano. Eu quero a Saber, a Saber é um personagem que eu conheço de feite, mano. A Saber e o Jigamesh, o resto não faz o menor ideia do que quem seja. Esse lancer também eu já vi na real, e tem outro que é tipo um arqueiro, mano, eu já vi também, só que assim, não manjo muito, tá ligado? Eu acho mais da hora a Saber e o Jigamesh, realmente. Vamos ver o que a gente faz aqui, ó. Tá, já, eu ganhei um frizzle final. Não sei o que a gente tem que ver, tipo, uma cápsula, mano, acho que ganhei um shiny, né, mano? Frizzle final shiny, muito provavelmente. Vamos ver aqui, cara, nada de bom até agora. Mano, 17 mil tamo ali, hein, tamo com 17 mil ali, a gente já gastou em torno de 2k quase, hein, e até agora nada de bom, mano, nada de interessante, né? A não ser, obviamente, ali o lancer, tá ligado? Inclusive, eu já vou até vir aqui, mano, do nosso querido lancer. Hum, eu tenho que colocar ele pra não dar problema depois pra gente, velho. Olha só, aloquei ele, já dei feed aqui pra ele, mano. Ele já tá dando aqui 4 mil de dano, tá ligado? 4 mil de dano, ele é físico e Storm, interessante. Vamos continuar roletando aqui, mano. Eu tenho um questzinha, tenho por ter pegado o personagem, eu acho. Tenho um dele, não tenho nem Storm, nem nada. Vamos continuar roletando então aqui pra ver se vem ou não vem essa Saber, mano. Vem, Saber, por favor, tá ligado? Quero muito pegar essa Saber, cara, na moral, mano. Eu queria pegar todos da atualização, rapaziada, só que assim, né, mano? É complicado de pegar todos. Eu tenho que ter, pelo menos, sei lá, mano, uns 100 mil gemas, tá ligado? Então não vai rolar não, mano. Vai rolar a Saber que eu tô ligado, filho. Quero nem saber, mano. A chance de vir ela é 2x, tá ligado? Então tem que vir, mano. Tem que vir, vambora, filho, vambora. Vem que agora não tá vindo nem dar mais, mano. Que isso? Que isso, parceiro? Ó, geral ganhando Saber, mano. Saber, Vegeta, Super... Não sei como, né? Esse cara tá ganhando Saber que eu soubeu uma beleza. Opa! Saberzinha! GG, rapaziada. Já veio a Saber. Mano, fechamos aqui, tá ligado? GG ganhou o Lancer e ganhamos aqui uma Saber, cara. Ou eu vi coisa errada, mano. Ou eu vi coisa errada e eu vi uma Saber. Eu vi uma Saber e tá gravado, mano. Tá gravado isso daí, filho. Cadê? Eu vi. Olha aqui, mano. Ganhamos, cara. GG demais, hein, mano? Saberzinha tá na mão. Lancer tá na mão. Agora é só a gente esperar aí o próximo personagem. Carguinho de banner, né, cara? Vamos ver qual que vai ser o próximo. Enquanto isso eu vou falar um pouquinho de gema, mano. Bora, rapaziada. Pra mais um banner, cara. Dessa vez quem tá no banner é o Arker, tá ligado? Eu espero que a gente tenha sorte de tá pegando ele. Inclusive eu tenho que olhar uma parada, mano. Eu tô achando que o Gigamesh, rapaziada, é secreto, né, mano? Pra quem não tá ligado, o Gigamesh é simplesmente o cara mais forte de Fate, tá ligado? Então, beleza. Eu tô achando que ele é secreto. Então eu quero dar uma olhadinha aqui, mano. Porque muito provavelmente ele já deva tá aqui, né? Já que a gente pegou o Lancer, que não tava no banner. Então ele tá aqui em algum local. Essa Medaille é uma nova também. O resto aqui, pelo que eu tô vendo, aparentemente não, hein? Inclusive eu tô achando que removeram, mano. Hum, aparentemente removeram, rapaziada. Ou eu tô ficando maluco? Não, tá aqui, ó. Lancer. Ok. Né, nada do Gigamesh realmente, mano. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos roletar. Obviamente, tá ligado? Vamos vir aqui e vamos roletar. Só que antes de a gente roletar, né? A gente vai ter que vir aqui. Vamos utilizar um bagulhete desse. Aí agora a gente vem aqui e compra mais um Ultra Lucky, tá ligado, cara? E eu espero que a gente tenha sorte de virar algo bom, tá ligado? Beleza. Compramos aqui o Ultra Lucky. Vamos fazer o mesmo esquema do outro, tá ligado? Vamos roletar o primeiro tiquetezinho daquele jeito. E agora a gente começa a roletar personagens. Eu, mano, gostaria muito que viesse aqui agora. Só no primeiro Roll, tá ligado? Primeiro Rollzinho de 10 aqui já viesse logo o Ark, tá ligado? Seria mó da hora, mano. Mas não veio no primeiro, né? Beleza. A gente tem, obviamente, aqui, mano, como garantir pelo menos um Mítico. Agora se vai ser ele, aí eu já lancei, tá ligado? Eu espero muito que seja, mano. Eu espero muito, muito que seja, né? Tá, beleza. Vamos roletar aí até vir ele, mano. Vamos roletar aí até vir ele. Eu fiz alguns Infinity Castle e consegui juntar ali uma quantidadezinha razoavelmente boa de gemas de novo, tá ligado? Tô quase com a mesma quantidade, mano, que a gente começou, basicamente, né? Tô com 15k aqui agora porque a gente já roletou um pouquinho, né? Então, mano, vamos ver aí, né, cara? Mano, eu espero muito que ele venha, por favor, cara. Na moral, mano. Na moral, mano, na moral, cara. Ele já pegou dois na atualização, tá ligado? Tudo do lance nem apareceu no banner ainda. O próximo banner muito provavelmente deva ser o dele, tá ligado? Muito provavelmente deva ser o dele. Se o Jigamesh realmente for aí, peça na izin secreto. Próximo banner é do lance. E o próximo, depois do lance, eu não faço a menor ideia, mano. Talvez seja daquela personagemzinha que tava do lado ali do bannerzinho da Saber. Mas, enfim, por enquanto, nada. Vamos continuar aqui. Temos com 14k gemas ainda. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos que vai vir, parceiro. Vai vir que eu tô ligado, mano. Vocês acham que não vai? Óbvio que vai, mano. Óbvio que vai. Deixa eu dar uma olhada aqui, inclusive. Hum, não é interessante aqui. Vou continuar olhando aqui, mano. Vamos embora. Opa! Thank you, thank you, thank you very much. Thank you very much. Pegamos, rapaziada. Já pegamos o que a gente tava querendo, tá ligado? GG, mano. Até que foi rápido falar pra vocês, não gastou muita gema, não. A gente começou a gente já com 18 mil, né? Quase 19, mais ou menos. É, quase 20, na real, tá ligado? Tamo aqui agora com 13 mil. Quase, né? E já pegamos aqui três personagens da atualização, mano. GG. Os próximos que vão vir aqui, eu acho que são três ainda. Que, no caso... Bom, é basicamente aquela personagem que tava no banner junto com a Saber. Tem outro carinha que é tipo um carinha todo vermelho, tá ligado? Algo assim. E tem outra menina que é uma menazinha com cabelo branco e chapéu, tá ligado? São esses três personagens que muito provavelmente vão vir de banner aqui ainda. Ou talvez, mano. Um desses não vem de banner, cara. Porque seis personagens de banner, mano... Sei não, hein? Sei não. Mas, enfim. Pegamos aqui o Arker. Da hora, tá ligado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, inclusive. Onde que ele tá, mano? Que eu tô ligado que eu peguei, tá ligado? Tá gravado. Qualquer coisa, né? Já sabe, né, mano? Enfim. Pegamos ele aqui. Já vamos locar. E vamos dar de fios aqui os outros personagens pra ele. E vamos dar uma olhada também pra ver como que evoluiu esses nossos personagens. Muito provavelmente deva ser portal, tá ligado? O complicado vai ser fazer esses portais. Porque eu não tenho ainda o último story liberado, tá ligado? Mas, GG, vamos vir pra cá, mano? Dar uma olhadinha pra ver como que eu evoluo, tá ligado? Muito provavelmente todos deva ser iguais. Então, mano... Supondo que todos sejam iguais... A gente só precisa dar uma olhadinha em mim, tá ligado? Pelo que eu tô vendo... Um... 250 desse daqui. A gente obri tem em Noble Portals e Daily Missions. Ok. Realmente é bagulhete aqui de portal mesmo, tá ligado? Interessante, mano. A gente já tem alguns materiaizinhos aqui, inclusive... É, a gente tem tudo pra poder evoluir isso, tá ligado? Mas, beleza, tá ligado? Por enquanto, estamos só hábito, muito boa. Vamos fazer mais uns Infinity ou mais alguma coisa pra formar mais um pouco de gema. Enquanto a gente espera aí o próximo banner, né, mano? Apareadinha! Novo banner, tá ligado, mano? Você vê se temos aqui a Medaia, que eu não sei muito bem qual que é o nome dela original. Mas, talvez, deve ser esse daqui mesmo, né, mano? Enfim, eu tô ligado que ela tem tipo um cajado, né, mano? Então, vamos roletar aqui pra tentar pegar ela. Inclusive, rapaziada... O banner antes dela, né? Que, bom... A gente teve dois banners, no caso, depois do Akron, né? A gente teve um banner que foi do Lancer, né? Só que a gente já tinha pegado. E agora, esse banner, basicamente, né? Então, vamos lá, né, mano? Vamos começar daquele jeitão, utilizando aqui mais um luck. E agora a gente vem aqui e compra mais um ultra luck, tá ligado? E vamos roletar aí, mano. Eu espero que ela venha, consiga formar mais um pouco de gema. Eu tô aqui com 14, quase 15 mil. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Eu acho que eu também consigo pegar mais um pouco aqui, né? É, realmente, mano. Peguei mais um pouquinho, estamos com 15k e 100k. Vamos vir aqui agora roletar, né, mano? Vou roletar uma vez aqui. Como sempre, tá ligado? A gente vê aqui, ó, nada. Inclusive, deixa eu aumentar meus gráficos aqui. Porque eu tava fazendo fim de cast, não tô diminuindo, né, mano? Mas, enfim, vamos lá, né, cara? Ver se a gente pega essa medaia aí. Não sei qual que é o nome dela no final. Como eu falei, porque eu não assisti fake ainda, tá ligado? Eu assisti inclusive, cara. Mas eu estou com uma preguiça, né? Mas, enfim, vamos ver se ela vem, mano. Vamos ver se ela vem, cara. Vamos ver se ela vem. Vamos ver se ela vem não, né? Ela vai vir. Agora a questão é... Quando que ela vai vir, tá ligado? Vambora, vambora. Opa! Pegando, hein, mano? Inclusive, ganhei até um Yoshikage Kira aqui. Sobrou ainda 9 mil gemas. GG, cara. Ganhei um Yoshikage Kira de brinde. E ainda veio um Zopzinho. GG demais, mano. Vamos precisar farmar mais um pouco agora, cara. Para a gente poder pegar aqui os dois próximos, né, mano? Faltam vir dois ainda. Temos três poçãozinhas aqui. Estamos só vendo a questão de poção. Só vendo que faltam dois personagens, mano. Eu espero que venha, sei lá, mano. De alguma outra forma sem ser de banner, cara. Porque, putz, vai ser complicado você vir aqui mesmo, hein, mano. Falar para vocês, filha. Temos 9 mil gemas. Mas vamos ver aí, né? Vamos ver aí. Dá para pegar, mano. Dá para pegar, dá para pegar. Enfim, vamos esperar aí o próximo banner agora. Vambora para mais um banner, rapaziada. Dessa vez temos aqui uma ilha no banner, tá ligado? O que a gente vai fazer? Como sempre, né, mano? Vim aqui ativar um bustzinho de luck. E agora a gente vai ter que comprar mais outro ultra luck. Deixa eu dar uma olhada, inclusive. Para ver se eu não completei nada. Eu não completei nada aqui. Perfeito. Vamos vir aqui então usar um bustzinho de ultra luck. Como sempre. Só vai sobrar 68 robux. Vou ficar na nossa situação. Mas beleza. Vamos, como sempre, né? Utilizar um ticket aqui. Aí a gente dá uma esperadazinha. Pop, 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 pop. Como quem não quer nada. A gente volta aqui e agora vamos começar... Ah, tá cheio. Calma lá. Calma lá que a gente vai ter que esvaziar aqui o nosso inventário, mano. Ok, inventáriozinho vazio. Agora tá na hora de roletar, mano. Oficialmente. Vambora, mano. Vambora, vambora, vambora. Eu gostaria muito que venha esse já no primeiro, mano. Papo reto. Já no primeirinho aqui de 10, cara. Seria perfeito, mano. Seria perfeito, cara. Vem pra mim, vem. Não vê o meu de 10. Mas tá suave, tá suave. Tá suave, tá suave. A gente ainda tem muito pra roletar aqui. Vambora. Eu sei que ela vai vir. A questão é quanto que a gente vai gastar, né, mano. Esse que é o compliqueido, amigos. Mas ok, né. Vamos roletar, mano. Vambora. Uh, boa, rapaziada. Consegui pegar aqui, mano. Falar pra vocês que eu gastei gema pra caramba dessa vez, hein, cara. Foi papo de 6 a 7 mil, mano. Mas beleza. Conseguimos já pegar aqui a personagemzinha. Deixa eu até dar uma olhada onde ela tá. Tá ela aqui, mano. GG, tá ligado? Ele. Eu não sei se ela é aéreo, mano. Deixa eu ver se ela é aéreo. Provavelmente não. Ela é Magic Dark, mas aparentemente não é aéreo, é Ground, né. Então, beleza, rapaziada. Vamos esperar aqui agora o próximo e último banner, tá ligado, cara. Então é isso. Só esperar aqui agora. Bom, rapaziada. É o seguinte, mano. Aparentemente não temos mais nenhum outro personagenzinho aqui de banner, tá ligado, cara. No caso, o personagem que eu tinha visto, pelo que eu entendi, rapaziada. Na realidade, é um personagenzinho Evolve, tá ligado. É meio que um personagem Evolve a partir da ilha, tá ligado. É a ilha. Eu não sei muito bem qual é o nome desse personagem. Essa daqui, ó. É a ilha realmente, tá ligado, cara. Basicamente, o personagem que eu vi, rapaziada, é essa personagem daqui evoluída, tá ligado, cara. No caso, é como se fossem dois personagens em apenas um, tá ligado. Ou, pra ser mais exato, ela meio que invoca outro personagem, tá ligado. Se eu venho aqui no bagulhete de Evolve, colocar pra Evolve, vocês vão ver, mano, que tem literalmente outro personagem aqui. E é esse carinha que eu tava falando que eu achei que viria, tá ligado. Só que, na realidade, bom, é basicamente o Evolve dela, né. Basicamente isso. Então, a gente basicamente zerou aqui por completo toda a atualização aqui na questão de personagens, tá ligado. O que tá faltando aqui agora é, literalmente, fazer os Evolves e ir atrás aí, obviamente, também do Secret do Gilgamesh, tá ligado, cara. Isso vai dar um trabalhão, né, mano. Mas, enfim, o que a gente vai fazer aqui agora, rapaziada, é simplesmente testar todos esses personagens. Inclusive, eu já roletei aqui algumas traits e consegui pegar aqui algumas coisinhas, né. A maioria foi superior, mano, superior 2, superior 1 e conseguiu um Culling, tá ligado. Só isso, mano, a gente não pegou nada demais. Mas, enfim, vamos montar aqui o nosso timezinho. Eu acho que já tá até montado aqui, né, mano. Eu tinha separado. Realmente, cara, tá separadinho aqui. Vamos vir aqui só equipar a Bulma e vamos testar geral aqui agora, tá ligado. Inclusive, antes do teste, tá, deixa eu mostrar pra vocês como que eles estão aqui em relação aqui ao potencial, tá ligado. Não tá lá essas coisas, não. Mas também não tá tão ruim, digamos assim, tá ligado. Tá ali um C, B, Mahoumen, tá ligado. É, tá interessante, tá interessante. Eu não vou mudar isso aqui, não, rapaziada. Porque quando a gente dá Evolve, eles meio que mudam sozinhos, tá ligado. Porque é melhor a gente dar Evolve do que ficar gastando os bagulhos, né. Mas, enfim, esses são os personagens. Vamos aqui agora entrar na partidinha pra mostrar pra vocês como que estão todos eles, mano. Bom, rapaziada, eu já tô aqui numa partidinha, tá ligado, cara. Eu resolvi vir aqui no Infinity to Go City, já que eu tô com a missãozinha de Infinity aqui, tá ligado. E vamos lá começar a testar aqui os nossos personagenzinhos, tá ligado. Tô com uma granazinha aqui já. Então vamos começar aqui, obviamente, pela primeira personagem que veio aí na atualização, que foi a Saber, tá ligado. Vamos colar aquela aqui, mano, e vamos dar uma olhadinha no modelinho dela, né, cara. Obviamente, mano, tem como olhar, tem como sim, cara. Tá aqui o modelinho da Saber, tá muito bem feita, tá ligado, cara. A espadinha dela, inclusive, também tá muito zika. Eu curti falar pra vocês, mano. Achei interessante, achei interessante, cara. Tá bem fielzinho ao anime mesmo, tá ligado. Da hora. O primeiro ataquezinho dela, rapaziada, ela meio que... Bom, dá literalmente só uma espadada aqui, tá ligado. Ela já tá começando 3k de dano, mano. Tá muito bom, tá ligado. Pra um personagem que tá nível 64, mano, tá muito, muito bom. Inclusive, tá aí os níveis dos nossos personagens aqui embaixo, né, mano. Mas, enfim, tá ligado. Interessante, mano, interessante. Eu vou dando uns upgrades aí, rapaziada. E vocês vão vendo aí, né, essa questão de damage, SPA e de hand também, tá ligado, cara. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, não. Porque eu quero fazer um vídeo de cada personagenzinho separado, né. No caso, eu vou tá mostrando basicamente o personagenzinho normal e o personagenzinho Evolve, tá ligado. Só que, mano, pra fazer os Evolves, vai dar um trabalho, tá ligado. Então, esses vídeos dos Evolves, mano, vai demorar um pouquinho, né. Mas, enfim, vou dar um upgradezinho nela aqui, mais um upgradezinho, ok. Ela já vai ganhar aqui um novo ataque no próximo upgrade. Interessante, vamos dar uma olhadinha aqui agora pra ver qual é que é. O awayzinho dela continua o mesmo, né, com esse monteirozinho. Vamos ver o que ela faz aqui agora de efeito, cara. Acho que ainda é espadada, né. Ah, entendi, entendi. Ela vai até o local e dá uma espadada, interessante. Vamos dar mais uns upgrades nela aqui. Ela já ganhou outro ataque aqui agora. E ela virou um cone. Interessante. Agora ela remessa esse bagulho de energia aqui, né. Mano, vou falar pra vocês. Curti, hein, mano. Achei interessante, achei interessante. Mais uns upgrades nela aqui. E ok, level máximo, nada de mais por enquanto. 47 mil aqui de dano. Eu acho que, mano, ela deve ser a mais fraca da atualização por enquanto. Tipo, realmente, eu não acho que ela esteja tão boa. Até porque eu já testei todos os personagens e realmente ela... Mano, foi a que eu menos curti, né. Mas, enfim, vamos tacar aqui agora o Lancer. Que, pelo que eu vi, rapaziada, parece que o Lancer é meta, mano. Porque, pelo que eu entendi, ele vira a híbrida do nevo, tá ligado? Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui no modelozinho dele. E já, já a gente dá uma olhadinha no ataque, cara. O modelozinho tá bem bonito mesmo, tá ligado? A espadinha dele, interessante. Vamos ver aqui agora o ataque. Aparentemente, ele vai até o local e dá uma espadada. Beleza, o danozinho tá ok. Vamos dar uns upgradezinhos aqui, ó. Com dois upgrades, ele já vira esse meio que conha aqui, né. Esse seto, podemos dizer assim. E ok, mano. Tá com um danozinho bacana. O ataquezinho dele aqui, agora ele joga as duas espadas. Ok, vamos dar mais uns upgrades aqui. E ok, ele mudou de ataque de novo. Colocamos no máximo. E ok. Agora, mano, ele literalmente sai girando com as duas espadas. Interessante. Seria mais da hora se esse daqui fosse um 4A, tá ligado? Um 4A assim, desse jeito, eu acho que seria mais interessante, né. Obviamente, não com esse range todo gigantesco aqui, né. Mas o 4Azinho um pouco menor, mano. Seria interessante, né. Mas enfim, vamos testar aqui agora o Lancer, né, rapaziada. Aquele era o Arca, vamos testar aqui o Lancer. Eu não sei se eu chamei o Arca de Lancer, inclusive, tá ligado? Eu acho que sim. Mas enfim, vamos ver aqui agora o Lancer, né. Deixa eu ver o modelinho dele, obviamente. O modelinho dele tá bem bonitinho aqui também, né. A maioria dos modelos dos animais de Ventures, né, mano. Realmente são bem, bem bonitos, né. Mas ok, deixa eu até colocar o Arca aqui, mano, pra ele tancar o carinha ali. Também começar a complicar a nossa vida. E vamos voltar aqui a focar o nosso Lancer. Pelo que eu vi aqui, o primeiro ataque dele, ele vai até o local e, tipo, só bate com a Lancer. Beleza. Agora ele já tem o segundo, que ele faz a mesma coisa, só que dessa vez tem mais partículas, tá ligado? Tem uma animaçãozinha um pouco mais bem feita, digamos assim. É literalmente isso. Vamos dar mais uns upgrades agora. Ok, vamos botar ele no máximo. E agora ele literalmente meio que sobe e dá várias lançadas, digamos assim, tá ligado? Eu acho que chega a ser uns 3 a 5 hits, mais ou menos, que ele arremessa, tá ligado? Isso aqui é bom pra quebrar esses carinha aqui de escudo, mano. Realmente muito, muito bom, né, rapaziada? Tá beleza, né, mano? É, o Danuzinho tá ok. Ele é o que mais talpado aqui no meu time, né, mano? Ele e essa outra personazinha daqui estão no nível 93. Então, beleza, né, cara? Vamos testar aqui agora, inclusive, essa outra personazinha, que pra mim, é a melhor da atualização, tá ligado, cara? Eu colocarei ela aqui no top 1 e o Lancer ali no top 2, né, por enquanto que a gente não pegou Jogamesh. Porque ela é uma Air, rapaziada, e é muito, muito boa, mano, realmente, tá ligado? Olha só, ela começa com esse Danuzinho daqui, tá ligado? O Danuzinho dela também é muito, muito bom. E ela começa com esse Danuzinho daqui, basicamente. Ela arremessa aqui, tipo, uma bola de energia roxa. E, bom, tá aqui o modelinho dela, bem bonita mesmo, curtia, cheia da hora. E vamos dar uns upgradezinho nela aqui agora pra gente ver o que é que muda, mano. Até onde eu sei, ó o que, ela ganha esse Danuzinho daqui, onde ela faz vários Lades, Inclusive, parece um pouco com o que o Meltonite faz, tá ligado? Mas eu curti mais ela, obviamente, né, tem as mançõezinhas bem melhores. E beleza, né, mano? É basicamente isso, cara. Eu acho que ela não tem mais nenhum outro ataque, é realmente... Ela só tem dois ataques. Tem o inicial, que é só um bagulhete de energia, e esse daqui que são lasers, no caso, tá ligado? O Danuzinho dela tá ok, tá ligado? Pro nível que ela tá... Eu não sei como é que tá aí a questão do potencial dela, mas ela tá muito boa, cara. Tá realmente muito, muito boa, cara. Acho que ela evolve, deve ficar, sei lá, 10 vezes melhor que isso daqui, tá ligado? Tá, beleza. Vamos colocar aqui agora essa daqui, que no caso seria a Illy, tá ligado? É a personagem que eu falei que invoca um carinha, ó. Só que ela só invoca no Evolve, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui no modelo dela, e também no seu ataque. Bom, o modelozinho dela tá bem bonito também. Vamos ver aqui agora o ataque. Pelo que eu vi, ela invoca aqui dois pombos, eu acho que seria isso, mano. Duas aves? Ok, ela invoca duas aves, e as aves vão até o local e batem, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ela já começa a invocar aqui o Berserk, tá ligado? Só que esse Berserk só vai até o local e dá um hit, tá ligado, cara? Ou seja, é basicamente um skill normal, mano. É basicamente um skill normal. Parece que é só no Evolve mesmo, que ela literalmente invoca o personagem, o personagem fica lá, tá ligado? Inclusive, eu não tenho nem certeza se esse personagem fica ou não, mano. Mas eu suponho que sim, mano. Eu suponho que sim, pelo que eu vi no trailer. Mas ok, aparentemente nada demais, né? O carinha só vai até o local e dá um soco aqui no chão, é isso, meu amor? Deixa eu ver aqui rapidão... É isso, meu amor. Ele vai até o local e dá um soco no chão. Deixa eu dar mais os apuretes pra ver se ela tem outro ataque. Aparentemente não, mano. Tá boa até na questão do damage, né? 60 mil ali de dano. Interessante, rapaziada. Enfim, esses foram os personagens, tá ligado? Agora a parada é correr atrás pra fazer Evolve de todos e também correr atrás aí do Juga Mesh, né, mano? Falar pra vocês que vai dar um trabalho gigantesco. Mas quando eu conseguir pegar aí alguns personagenzinhos, eu já trago pra vocês aqui, né, mano? Basicamente, eles Evolve, tá ligado? E a gente mostra um pouco mais das habilidades e tudo mais, né, mano? Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixem o like, se inscrevam no canal também pra tocar uma moral. E eu vou ficando por aqui, mano. Até a próxima. Valeu. Falows.